Arrumou a minha mala, boto o caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim, minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar E hoje aqui, amanhã, não sei aonde Mas por onde quer que eu ande É tão forte esta paixão Que me leva por aí rodando asfalto Deus me guia lá do alto E eu guio o caminhão Vou, vou pela estrada A carreta carregada vai deslizando e nas ganjando Vou, ando sem asas Com a saudade de casa Rasgando o dedo do coração Segura a palminha Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Mas por onde quer que eu ande Tá bom, 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 tá bom Depois nós vamos cantar essa música inteira, viu? Abaixa o tom dela Deixa eu aproveitar a oportunidade pra mandar os abraços aqui Pra os meus amigos da rádio, é Eu, toda terça-feira, tô mandando um abraço Pra um grupo de amigos do rádio Que fazem o programa do Padre Alessandro Campos Tem grandes emissoras de rádios Grandes redes Importantíssimas, famosas Que transmitem o meu programa Todo dia de manhã Um programa de manhã cedo Algumas rádios colocam seis da manhã Outras nove, outras A maioria às nove da manhã Que é um horário muito bom Outras seis horas da tarde A hora da Ave Maria Toda terça-feira eu mando aqui um abraço pros parceiros Quero agradecer E mandar um abraço aqui Pra Rádio Fama FM O programa Eu Quero Uma Benção Com o Padre Alessandro Campos Às sete horas da manhã E às seis horas da tarde Alô para o Iago Monteiro Diretor artístico Gonzaga e Lucinha E Tonhão e Patrícia Da cidade de Carandaí, Minas Gerais Obrigado pelo carinho A Rádio Cidade FM Programa Mensagem de Fé De segunda a sexta-feira Às seis horas da manhã Alô para o Beto E toda a família Russe Da cidade de Itapema Santa Catarina Obrigado Beto Obrigado Antônio Russe E toda a sua família Que transmite o programa Do Padre Alessandro Campos A mensagem de fé De segunda a sexta-feira Às seis horas da manhã Na Rádio Cidade FM É Itapema Muito obrigado A Rádio Cultura Programa Encontro de Fé No show do Anderson Carlos Alô para o Anderson Carlos Seus pais Dona Yolanda O senhor Betinho Em especial ao João Vitor Uma criança muito fã Aqui do Padre Alessandro Que é da cidade de Valença No Rio de Janeiro Rádio Cidade FM Programa Benção Com o Padre Alessandro Campos No programa Viola.com Às cinco horas da manhã Com o apresentador J. Alves Alô para o J. Alves O Felipe Maciel O Edivaldinho E Sidney 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 Isso Cidade de Itabela Bahia Muito obrigado pelo carinho Deus abençoe você Mais uma vez Luísa Ao André Um grande abraço Para vocês Viu Abraço para o Padre Paulo De Gaporã Que está curtindo a gente Aqui também Muito obrigado Ao Freitas do Terraço Itália Também está curtindo O nosso programa Eu falei das doações Aqui a Vera colocou Aqui não esquece de nós Que somos da equipe também Não Vera Eu falei que é só Para os músicos Hoje é para os músicos Semana que vem É para a equipe Está certo Está certo Olha quem Você que ainda não acompanha O Padre Alessandro Campos Pelo nosso Instagram Olha aí E ele postou mesmo Olha lá Ajude os músicos Do Padre Alessandro Campos Está aqui Está aqui Os dados bancários Banco Bradesco Agência Conta no Instagram Aqui Vamos ver Se vocês tiverem sorte Entrar alguma coisa Eu vou tirar o extrato Depois E vou mostrar para vocês Quanto entrou Vai ser a metade para mim E o resto eu divido com vocês Está certo Deixa eu mandar Então Você que ainda não Não acompanha o Padre Alessandro Pelo Instagram Está aqui 886 Nós temos 886 mil seguidores Olha aqui Está faltando Para um milhão Falta quanto Paulinho 886 mil 886 mil 114 mil Você está bom de matemática Hein Paulinho Faltam 114 mil Seguidores Para poder A gente atingir Um milhão Já falei Depois que atingir um milhão Não quero mais também Que um milhão De seguidores não É Arroba Padre Alessandro Campos Está bom Se você não me acompanha ainda Pode acompanhar Arroba Padre Alessandro Campos É o nosso Instagram E o Facebook É a mesma coisa Aqui maestro Vou mostrar a verdade Ele postou aqui Olha lá Vem cá Aqui Ajude os músicos Do Padre Alessandro Campos Está vendo Está lá Dado o depósito Banco e tudo Já tem 10 mil Já tem 10 mil Amém Senhor Oh glória Aleluia Amanhã eu tiro o extrato E te falo Dependendo do que Entrar Eu dou uma beiradinha Para vocês Vou buscar meu carro de volta Isso Mas isso é verdade mesmo Eu vou realmente Vou dar uma ajuda Para cada um de vocês Mil para cada um O resto que sobra É para mim Está todo mundo Fazendo as lives Os artistas fazendo as lives Ajudando as instituições Enfim Isso é louvável Claro Mas por exemplo Existe uma classe Que é a classe Dos músicos Dos produtores Que estão Desempregados Os músicos De todos os artistas Eles ganham cachê Quando tem show Tem cachê Quando não tem show Não tem cachê Está todo mundo desesperado Realmente preocupado Está todo mundo fazendo a live Todo mundo me perguntando Você não vai fazer a sua live Padre Me deu uma ideia Aqui Eu acho que eu vou Organizar uma live E nós vamos Montar o nosso show Com todos os músicos Também os produtores A equipe Que viaja com a gente E aí Vamos fazer um show De umas 5 horas Igual fez o Gustavo Lima Vamos começar E vamos também fazer um show Durante 5 horas Vou colocar a conta bancária E tudo que entrar na conta Vou rachar com toda a equipe Entendeu? Vou fazer isso Vou fazer isso É Você não faz parte da minha equipe Estou falando da equipe dos músicos É Você é baiano Você é Vamos para o intervalo comercial E voltamos já já Capricha Vamos lá Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Enquanto eu te amava você me enganava